Oi papai, depois que fizer o pão, lavar tudo, deixar tudo limpo Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou o pai dela Hoje o papai veio me ensinar a fazer pão caseiro, será que vai dar certo? Vai dar certo, pão delicioso Vamos lá com a gente, mostrar a receita E aqui galera, já tá os ingredientes Eu tô com uma colinha aqui, que meu pai fez, né, pra eu lembrar Ó, fermento biológico já tá ali, são 120 e 4 ovos Eu não consigo quebrar o ovo no dedo não, tem que bater em algum lugar Ó, se você tiver alguém que consegue fazer isso, sem explodir o ovo, é muita habilidade É um copo de óleo Eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo pra vocês Um copo bem cheio, meninas, bem cheio Fazer pôsse com óleo Esse é o, agora o leite O leite são dois copos, a mesma medida do óleo Açúcar Açúcar Quatro colheres bem cheio Quatro colheres bem cheio Conta pra ninguém, tá todo mundo vendo o vídeo E uma colher de sal E meu pai é do tipo, ó, que já vai fazendo, já vai arrumando e já vai guardando Pra não fazer bagunça Procurando a tampa Ó lá Vai bater tudo sem a farinha ainda, hein Agora Colocar O que você bateu no leite Dentro da farinha Pode pôr, pai Eita, o lojó Muito bom Mexer com a mão Eita Com o pé não dá Aí dá bem, né Tem que mexer bem Pra ficar uma massa bem uniforme Precisa atenção como é que mexe Enquanto tiver meia moda, assim mexe bem Aí joga um cadinho pra desgrudando É agora que vai aquelas 200 gramas a mais Com o pé não dá Então, vamos lá Agora que já mexeu bastante a massa, até a massa desgrudar, aí você põe assim na pia ou na mesa um pouco de farinha, joga a massa e agora tem que bater na massa vai indo de fora para dentro A massa é sempre assim mesmo Isso aí, chega tá dando suadeiro já nele, hoje tá um calor, a gente tá gravando, acho que deve estar mais de 30 graus gente, e a gente inventando de fazer pão Agora que ela fica sequinha assim ó, tá vendo? Tá seca, já não tá mais grudenta Faz uma bola Ó, a bola Volta na coisa, volta no vasilho e deixa crescer Quanto tempo? Aproximadamente uma hora Uma hora Uma hora, então agora a gente é esperar uma hora o pãozinho crescer, a gente já volta Uma hora depois, olha o tamanhão que ficou o pão, a massa descansou Farinha Vamos nós, de novo, cacalepau 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 Como é que é o nome que aquele molequinho chama? Marco velho É, nem Marco O que é o molequinho? 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 Olha O que é o molequinho? Oh, belezúria Agora vamos dividi-lo em quatro Eita 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 Quadrado Que é pra ficar certinho Esse é meu pau de macarrão Corte 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 em X Cruz Pra não grudar Tá vendo? Uhum Pra não grudar porque tem que empilhar eles aqui Agora vamos macetar Só uma vez Só uma vez Aí vai enrolando Isto Enrola Opa Foi na forma Ainda vai deixar crescer mais uns minutinhos, uns 30 minutos De novo De novo Criadinha Ver se já tá pronto Olha o tamanho Quase Quase pronto Quer um pedaço? Quase manteiga Quase manteiga Quase manteiga Quase manteiga Um vídeo Quer um pedaço? É um pedaço? É um pedaço? É um pedaço? É um pedaço?